Fala aí galera, aqui é o Gabriel. Vou dar uns toques aí pra vocês hoje de como montar um pisca-alerta na sua moto, né? Se a sua moto não tiver pisca-alerta e você quiser colocar um pisca-alerta, isso aqui é uma forma de fazer isso. É uma forma mais simples, barata relativamente e fácil, né? Fácil de montar e tudo. Então isso aqui é só uma ideia, né? Quem quiser fazer aí que faça por sua própria conta e risco, certo? Não posso ser responsabilizado se acontecer alguma coisa. Na minha moto funcionou, né? Teoricamente na sua também deve se você fizer direitinho. Beleza? O que a gente tá querendo fazer aqui? A gente tá querendo colocar um pisca-alerta, né? Porque o pisca-alerta é um item de segurança que eu acredito ser totalmente necessário. É um item que deveria vir obrigatoriamente na moto já de fábrica, mas infelizmente não vem. Então a gente tem que adaptar aqui. Então vamos ver os materiais aqui que a gente vai precisar. A gente vai precisar primeiramente de uma chavinha. Uma chave liga-desliga-tic-tac, né? Simples. Essa aqui já é mais complexa, ela é de duas vias, mas tanto faz, né? Se você quiser também usar, só vai precisar de uma via. Como essa aqui é menorzinha, é mais simples, a gente vai usar ela. Beleza? Você vai precisar de fio, dois fios. De preferência, não muito fino. Não vai pegar um fio muito fino aí não, porque você tem que ver a amperagem correta do fio. A gente vai precisar de um relé. Relé de pisca compatível com a 300 aí de dois pinos, dois terminais. Esse aqui é um Magnetron 1203, duas vezes 10 watts, mais 3.4 watts. O original ali da 300, pelo que eu vi, eles dizem ser solid state, né? Ele é eletrônico. Ele não é mecânico. Esse aqui é mecânico. Então, aquele lá não suporta. Você vai ter que trocar o seu relé original. Guarda seu relé original, porque ele é caro, viu? Um cabo termocontrátil. Isso aqui é um cabo que quando você esquenta, ele dá uma encolhida. Ele é perfeito para isolar. Você acha isso aqui em qualquer casa aí de materiais eletrônicos. A gente vai precisar de um ferro de solda, né? Para soldar os terminais. Uma lima ou o que eu tenho aqui é uma micro-retífica, né? É uma broquinha com meio abrasiva aqui. A gente usa para lixar os terminais para a solda aderir melhor. Uma vela e uma caixa de fósforo ou um isqueiro ou qualquer outra fonte de calor para contrair o termocontrátil. Solda. Um alicatezinho corta-fio aqui. Um estilete, talvez, se você precisar. Fita isolante, sempre bom ter essas coisas, né? Beleza? Então, o primeiro passo qual vai ser? A gente pega essa chavinha. A gente dá uma lixadinha. Nos terminais dela. Muito importante fazer isso. Porque o fio pode não aderir. Certo? Se você soldar... A solda pode não aderir e pode soltar com a vibração da moto. Então, é muito importante você fazer isso. O equivalente de fazer com a lima é fazer isso aqui. Faça bem, viu? Não faça só um pouquinho, não. Faça com vontade, porque... Se não, pode soltar. Certinho? A gente está aqui, então, com a chavinha tic-tac. A gente pega os nossos fios. Vamos aqui cortar a pontinha. Só uma pontinha mesmo. Certo? Pontinha assim, bem de leve. É sempre bom você também lixar o fio. Você passar um... Beleza? Vamos fazer no outro aqui. Isso para a solda aderir bem. Agora a gente vai cortar uma pontinha aqui do termocontrático. Pouca coisa. Não precisa ser muita coisa, não. Certo? Pouquinha coisa. E a gente vai soldar. Quem for seguir isso aqui, é bom ter pelo menos uma... Uma noção mínima, né? De... De como soldar. Bota um pinguinho de solda no fio. Bota mais um pinguinho de solda aqui. Na chavinha. Derrete. E prende ela aqui. Perfeito? Pode ver que está firme. Agora vamos soldar o outro fio aqui. Beleza? Vamos colocar mais um pinguinho de solda aqui. Beleza? Agora a gente está com os dois fios soldados no terminal da chavinha. Beleza? Agora o próximo passo é a gente descer aqui o termocontrático. Coloca em cima do terminal da solda. Agora a gente acende a nossa vela. Só de você colocar em cima da vela, ele já contraiu. Está vendo? Vai ficar bonitinho assim. Mais difícil de dar um curto aí. Agora o próximo passo é na moto. Aí galera, estamos na motoca aqui. Abrir aqui embaixo. Tirar o banco. Vai ter que tirar o painel ali. A primeira coisa que você quiser já fazer, já pega o seu relé novo e já instala ele. É só desconectar o outro, o relé vai estar aqui assim. Vai estar entre a caixa de fusível. Isso aqui eu não sei se é relé, não sei o que é isso. Mas vai estar aqui entre a caixa de fusível e isso aqui, é o do meio. Você simplesmente tira ele. Desconecta o antigo, conecta o novo. Bota ele de volta aqui e acabou. Certo? Isso aqui é a única coisa que você precisa fazer com ele. Agora a gente vai ter que desmontar aqui. Cuidado para o parafuso não cair ali embaixo, porque você vai se divertir tentando pegar ele. Tiramos os dois. Guarda bem o parafuso para não perder. Minha bolha saiu. Os perdidos aqui. Tem mais um parzinho de parafuso. É possível que você precise de uma alavanquinha. O parafuso ele é bem embaixo aqui, logo atrás do farol. É até bom você saber, se você precisar trocar a sua lâmpada, você vai precisar fazer isso aqui. Beleza, tiramos um. Tiramos dois. Agora a gente tira essa peça inteira do farol e das setas aqui. Perfeito, saiu. Beleza, a gente tem isso aqui. Só desconectar o chicote aqui para vocês verem. Beleza? O farol e as setas. Vamos lá. Falou aí para a Luna aí. Olha a Luna. Você vai ter que ligar o fio azul claro, esse aqui, no laranja. Você desconecta os dois aqui. Você vai ligar um dos seus fios aqui. Você pode até ver que eu já peguei uns fios convenientemente com a mesma cor. O jeito que você for conectar aqui, depende de você. Você quem sabe. É só que tem que ser esses fios aqui exatos. Certo? Essa maneira que eu conectei aqui não é certa. Isso aqui é só para demonstrar para vocês. Isso aqui solta facinho. Lembre-se que, ó, na ronda, o fio normalmente é o laranja e o azul, que são os positivos. O verde é o terra, não é o negativo. Se você fizer curto com o verde e o azul, ou o verde e o laranja, você vai queimar seu fusível. Então, muito cuidado. Vocês podem ver aqui, então, estamos com a chavinha, com os dois terminais soldados, ligados aqui. Certo? No azul e no laranja, que saem da seta. Se você tiver outra moto que não seja ronda, o que você pode fazer? Você pode pegar um multímetro e você liga nesses dois fios aqui. Você liga, por exemplo, o vermelho em um e o preto no outro. E você aciona a sua seta. Você olha na voltagem que vai medir lá. Se for negativa, o vermelho está no negativo e o preto está no positivo. Se for positiva, então está certo. O vermelho no positivo, o preto no negativo. Certo? Você pode fazer isso com um multímetro. Você tem que ligar os positivos. Não pode ligar os negativos. Se não, se você ligar negativo no negativo, não vai funcionar. Se você ligar positivo no negativo, vai dar curto, vai queimar seu fusível. Certo? Então a gente já está aqui. Da maneira correta. Olha a Luna brincando com o vasinho. Ele gosta de destruir as coisas. Vamos colocar aqui, ó. A gente liga aqui. Vamos ligar o chicote. Beleza? Vamos ligar aqui. A motoca está ligada. Certo? Estou dando seta. Pode ver. Ela está dando seta normalmente. O que é que a gente vai fazer? Para você ligar o pisca-alerta, o que você tem que fazer? Você tem que dar seta e ligar os dois. Aí você pode ver. Está piscando as duas. Está piscando as quatro. Beleza? É isso aí. Daí para você desligar, se você desligar a seta, vai desligar o pisca-alerta também. Mas aí você tem que lembrar também de desligar o botãozinho aqui. Você dá seta de novo. Dá seta para os dois lados. Você dá seta e liga. A chavinha. Pisca-alerta. Beleza? A gente espera que vocês tenham gostado aí. Né? Nossos projetinhos aí. Lembrem-se aí de fazer por sua própria conta e risco. O que eu fiz aqui, eu fiz para a minha. Eu fiz até, na verdade, um botãozinho um pouco diferente. Eu fiz uma caixinha. É o mesmo esquema. É a mesma coisa. Só que ele vai estar aqui embaixo. Se você ver o jeito que você coloca aqui, que seja melhor, com fita Herman, com... Você que manda aí. Né? Isso aqui é só da parte elétrica mesmo. Aí, galera. Então, vamos mostrar aqui o resultado. Agora, está tudo instalado aqui. Já fiz toda a minha instalação definitiva ali na frente. Né? Vamos testar. Então, a seta está desligada. Vou ligar a seta aqui para a direita. Apertar o vermelho. A gente está aí com o nosso pisca-alerta funcionando nas quatro setas, simultaneamente. Beleza? Então, é um sinal que, se você der um capricho aí, você consegue fazer um negocinho legal. Beleza? Então, até a próxima aí. Falou!